Música Olá, está no ar a edição da teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Na teleconferência realizada em abril deste ano, falamos sobre o processo de organização das conferências municipais. Em agosto, tratamos da etapa estadual e do Distrito Federal. E hoje vamos focar na décima Conferência Nacional de Assistência Social, que acontecerá no período de 7 a 10 de dezembro de 2015, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Nossos convidados deste primeiro bloco são Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, e Edivaldo da Silva Ramos, o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pela participação aqui no estúdio da NBR. Olá, nós é que agradecemos mais uma oportunidade de conversar sobre o Sistema Único de Assistência Social. É muito importante. Sim, nós agradecemos também e, naturalmente, mais uma vez, uma oportunidade que a gente tem de dialogar com a sociedade brasileira a respeito desse processo de conferência, que foi, até aqui transcorreu, tudo dentro do que a gente planejava, o que a gente esperava, e vamos agora fechar com sucesso esse processo na Conferência Nacional. Bom, eu começo perguntando para o presidente Edivaldo. Presidente, como foram, numa linha geral, como foram as conferências municipais, estaduais e do Distrito Federal? Em linha geral, eu digo que nós conseguimos alcançar tudo aquilo que planejamos, em função de que, levando-se em conta que nós estamos num ano atípico, mais de 98% dos municípios realizaram as conferências na etapa municipal, suas conferências, e as 27 unidades federadas, os 26 estados e o Distrito Federal também realizaram suas conferências, todas com muito êxito. Na etapa municipal, nós tivemos mais de 500 mil, cerca de 600 mil participantes em todo o processo, e agora, na etapa estadual, aproximadamente 400 mil pessoas, ou seja, tivemos aí um envolvimento de em torno de um milhão de pessoas em todo esse processo de conferência, até aqui, e dentro daquilo que nós planejamos, das diretrizes, das orientações para cada uma das etapas, numa avaliação até aqui, apurada, embora ainda estejamos num processo de consolidação dos relatórios, nós podemos ter a compreensão de que aquilo que nós desenhamos e formatamos para o processo de conferência foi alcançado, uma metodologia um pouco diferenciada, e que demandou um outro tipo de análise de leitura de parte dos entes, estados e municípios, porque essa conferência, ela tem o propósito de planejar, já que nós estamos finalizando o plano decenal 2005-2015, e agora vamos iniciar o plano 2016-2026. Então, em função desse processo de avaliação do antes e o planejamento do pós, precisamos estabelecer uma metodologia diferenciada em relação às demais conferências. E essa proposta foi muito bem compreendida pelos estados e municípios, até aqui, por nós apurados, nesse exercício de avaliação com base na análise dos relatórios. Então, geralmente, esse plano decenal da assistência social, eles são elaborados nas conferências nacionais? É, em todo o processo de conferência. A gente começa o debate dentro da conferência municipal, que naturalmente elas são precedidas de atividades de mobilização, que os conselhos municipais realizam, encontros com a comunidade, debate com as organizações, discussão dentro dos equipamentos, do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, do Centro Especializado de Assistência Social, o CRAS, dentro das demais unidades do Sistema Único de Assistência Social, o SUS. Então, todo esse debate, ele se inicia sempre por volta de fevereiro, março, abril, e por volta de maio, junho e julho, são realizadas as conferências municipais. Por isso é que a gente consegue prever aí que essa participação, em geral, vai para além daquilo que a gente consegue contar um a um dos participantes só no evento conferência em si, porque ele se estende para além daqueles que vão lá para o espaço do dia onde está sendo realizada a conferência estadual, municipal ou nacional. Então, essa participação era muito maior. E depois vem para a etapa da estadual, que também os estados, por sua vez, realizam essa mobilização na conformidade do seu espaço de atuação, e agora vem para a conferência nacional. Na verdade, Lilian, a elaboração do plano, ela vem posterior ao processo de conferência. A conferência, ela cria um ambiente para que cada território, cada lugar, cada município, cada estado, cada região, ela possa discutir quais são as suas necessidades, o que é que o sistema tem. E aí, nós coletamos subsídios na conferência nacional que vão dar materialidade ao plano, ou seja, vão ser o conteúdo do próprio plano. É a base, né? É a base, exatamente, para o plano. E, secretária, qual é a sua avaliação em relação ao envolvimento daquelas pessoas responsáveis pela organização e pela realização dessas conferências? Olha, nós estamos muito satisfeitas com o processo todo. Houve um envolvimento de todos os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os gestores municipais tiveram um papel muito importante pela decisão política de fazer a conferência, de custear as despesas da conferência, a realização de pré-conferências nos territórios de crase. Então, houve uma oportunidade de ampliação do debate. Houve toda uma mobilização onde os gestores, os conselheiros e os trabalhadores, principalmente aqueles que estão mais próximos dos usuários, de mobilizar o usuário, sensibilizar para participar. Então, houve um processo intenso e nós estamos, assim, muito satisfeitos, né, Edvaldo, com o resultado, porque um milhão de pessoas foram mobilizadas para debater a assistência social como uma política pública em todo o país. Então, isso é um resultado de um esforço coletivo, de todos esses sujeitos, atores, que são protagonistas e fazem o processo de consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Então, foi um processo rico. O momento é um momento difícil. A gente sabe que todos os municípios e estados tiveram, vivem suas dificuldades pela crise. E é bom que eles relatam isso nos relatores. Exatamente. Mas o ambiente de otimismo, de construção, de continuar avançando, de preservar as conquistas até aqui obtidas, isso foi frequente em todas as conferências e foi graças ao esforço desse conjunto de pessoas e de sujeitos que participaram. Olírio, duas questões que eu queria registrar também, assim, que a secretária apontou desse envolvimento de todos os atores. Embora nós ainda não tenhamos aceito a contabilização, um a um, para verificar quantos foram, mas eu particularmente estive em várias conferências municipais, estaduais, a secretaria também esteve. E nós sentimos a presença muito maior dos usuários nesse processo de conferência de 2015. Ah, que bom, né? É o que reforça, né, que a gente tem tido o alcance do público principal da nossa política. A outra questão, assim, você perguntou se eles relatam a questão das dificuldades. Por incrível que pareça, embora todos tenham a consciência do momento em que estamos vivenciando, isso não foi, não trouxe tantos reflexos para o debate em si, porque as pessoas focaram na discussão do sistema único de assistência social, os seus que temos e os seus que queremos. No que pode melhorar, né? Exatamente, não virou um muro de lamentações, não por assim dizer. Foi uma demonstração de amadurecimento de 10 anos de sistema único de assistência social. Então, as pessoas, elas olharam para o presente, ou seja, não perderam a dimensão crítica das dificuldades do momento, mas projetaram o que é possível construir aí para frente, o que é necessário construir. Então, na décima conferência nacional, nós vamos ter ali delegados e delegadas de diferentes etnias, de diferentes orientações, de gênero. Então, vai ser uma conferência muito rica, muito diversa, com a presença marcante dos usuários, e aqui também o processo de organização da população em situação de rua ficou marcada nesse processo conferencial desse ano, não é, Eduardo? Eduardo, eles chegaram organizados em todas as conferências de capitais. Então, nós temos, assim, que celebrar um processo estruturante da assistência social como política pública, que é o processo conferencial. Então, isso tem crescido em todo o país, e o compromisso de todos esses sujeitos é o que move esse processo e faz com que a gente consiga se animar, ganhar ânimo para continuar a luta, e continuar consolidando suas, de vez, até 2026. Então, uma questão, assim, que para mim virou uma marca histórica desta conferência, e aí a gente deve muita compreensão da Secretaria EDA, no sentido de ter apoiado, ter incentivado os usuários para a criação de seus fóruns. Então, a SNS, a Secretaria Nacional de Assistência, apoiou para que a coordenação provisória do Fórum dos Usuários participassem em todas as conferências das capitais, e lá eles se faziam presentes e articulavam com os participantes a criação dos fóruns municipais, e o mesmo exercício depois nas conferências estaduais. Então, grande parte dos estados saíram da conferência já com o seu Fórum Estadual dos Usuários do Sistema Único da Assistência Social, criados já com as suas coordenações provisórias, para brevemente definirem suas coordenações permanentes. Bom, e você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele-mds.gov.br, e ainda pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Então, bom, continuando, presidente, vamos relembrar para quem está nos assistindo onde serão realizadas, né, onde vai ser realizada a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social e quem que poderá participar. A conferência vai ser, então, de 7 a 10 de dezembro, ou seja, na semana que vem, a partir de segunda-feira, nos Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Vão participar da conferência os delegados eleitos nas conferências estaduais, os delegados municipais e os delegados estaduais, além dos delegados natos, que são os conselheiros nacionais, e os delegados nacionais, que são atores de extrema atuação na política, que são indicados pelo Conselho Nacional como delegados nacionais. Para além dos delegados, temos também um número bastante reduzido de convidados, porque essa conferência foi pensada na perspectiva do planejamento. Ela não é uma conferência como as anteriores, onde a gente, inclusive, abria no sistema. Espaço. Espaço para observadores, para ouvintes. Essa é como a gente quer fazer um debate. Não que os observadores e os ouvintes não debatam, né, não participem dos debates. Eles participam, sim. Mas nós tivemos a preocupação de tentar ter a certeza de que todos que ali estarão na Conferência Nacional serão pessoas que, de uma forma ou de outra, têm a garantia de ter participado de alguma das conferências ou que militam diretamente na política da assistência social. Então, esses serão os atores. A previsão é de 1.314 delegados, com público total, aí incluindo convidados, colaboradores, conferencistas, equipes de apoio, enfim, um público total de em torno de 1.800 pessoas. Agora, é assim, embora nós tenhamos a vontade de que todo o Brasil estivesse aqui conosco, infelizmente, não dá nem para aproveitar esse momento, Lili, e dizer sintam-se todos convidados e venham à Brasília. Porque, infelizmente, nosso limite é esse. Então, não temos como acolher e nem tão pouco convidar. Mas todos poderão acompanhar os debates e as discussões, porque nós vamos fazer uma transmissão online. Então, vamos divulgar ainda essa semana pelo site do CNAS. O link para poder acessarem. Então, busquem lá nas nossas páginas a maneira de acompanharem a nossa conferência nacional via internet. Porque tudo tem seu tempo, né? Essa etapa justamente dos debates, que foi aberto para todo mundo participar, foi justamente nas etapas municipais, estaduais e do Distrito Federal. Agora, a gente está na etapa da avaliação de tudo isso que foi relatado. Justamente. Bom, secretária, qual é a sua expectativa para a 10ª Conferência Nacional? Bom, nós estamos com a expectativa muito boa de que nós vamos construir realmente diretrizes e macro prioridades que vão fundamentar o plano. A expectativa é de que todo o processo dentro desses quatro dias de conferências vai ser o momento oportuno para estabelecermos dentro de cada região quais são as prioridades regionais. Uma coisa importante nesse processo de amadurecimento do sistema é que nós identificamos que existe um padrão nacional que precisa, um padrão universal que precisa ser mantido, que é esse de ter pelo menos CRAS em cada território, em cada município, mas a certeza de que é preciso atender as diversidades regionais. Então, o Sistema Único de Assistência Social na região amazônica, ela é diferente da região sul. E aí, seja pelas questões geográficas, pela questão cultural, pela questão econômica, pela forma como a pobreza se manifesta. Então, isso é uma expectativa de que dentro das discussões regionais, que é uma inovação, a gente consiga ter também prioridades que são regionais. E que daqui saiamos com as prioridades que vão subsidiar os planos de cada ente federado. Os planos municipais, o plano estadual e o plano federal para que a gente possa depois criar um monitoramento. E todo o pacto que é feito entre os entes federados sejam fundados nas prioridades definidas na conferência. Legal você ter falado do monitoramento, né, presidente? Como vai ser esse processo de monitoramento? Uma vez planejado, alguém tem que monitorar. A lei orgânica da assistência social, a LOAS, ela estabelece que a avaliação, monitoramento, acompanhamento, orientação, fiscalização, é papel do controle social. Então, nós vamos trabalhar incisivamente para que os conselhos estaduais e municipais cumpram com esse papel legal, ou seja, esse papel previsto em lei, mas para que também criem mecanismos para envolver a sociedade, por meio da participação dos fóruns, dos movimentos, das comunidades, porque, embora seja do ponto de vista da lei a responsabilidade do conselho, o conselho, ele nada mais é do que uma representação da sociedade como um todo, né? Embora a palavra representação, em dados momentos, ela não seja, talvez, entendida adequadamente para esse exercício de democracia, que é a democracia participativa, mas o conselho, ele elege os seus membros, ele define quem são aqueles que vão ocupar os seus espaços, e todos aqueles trazem consigo uma base, um grupo de pessoas que se envolvem com eles. Então, esse exercício é que nós vamos ter que fazer para um monitoramento coletivo de parte de todos os atores do processo. Existe uma periodicidade desse monitoramento? A conferência já prevê que a cada dois anos seja feita uma avaliação geral, mas a ideia, como hoje o sistema já tem sistemas de informação que pode monitorar para que os conselhos municipais anualmente possam estar avaliando, então a ideia é que os sistemas de informação que a gente tem atualmente, dialogue com essas prioridades e possa subsidiar para que cada conselho municipal, conselhos locais, fóruns comunitários, possam estar avaliando permanentemente os resultados do que nós fomos capazes de produzir aí durante cada ano. É, uma das propostas, assim, ainda, uma das ideias, né, ainda não se constitui em propósito. O que nós temos é que existem os mecanismos, como bem lembrou a secretária, que dão uma orientação de como tem sido a atuação dos conselhos. E aí, a ideia é criar elementos que possam levar para dentro desse mecanismo de avaliação algum indicador, algum apontamento, sei lá, alguma coisa que oriente, algum instrumento que oriente a percepção de como tem citado o alcance desse plano 2016-2026. Bom, presidente Divaldo, secretário Ieda, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode usar o Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. A gente volta em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje, falando sobre a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. E para tratar do tema, continuam com a gente Edivaldo da Silva Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Ieda Castro, secretária nacional de assistência social do MDS. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones. 061-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. A gente aguarda a sua participação. Bom, presidente, vamos continuar a nossa conversa. Qual que é o papel dos delegados na 10ª Conferência Nacional, né? Que é um importante espaço de participação social. Sim. Bom, o papel dos delegados é primeiro, né? Com base na programação proposta, não digo se apropriaram, porque isso já vem desde as etapas anteriores. Mas, estreitarem assim uma compreensão em nível de coletivo de como vai se dar o debate. E depois, proceder o debate com base no compilado das propostas que vamos oferecer advindo das conferências estaduais e avaliarem as diretrizes, as prioridades para a composição do conteúdo que vai para o plano decenal, bem como avaliar a política também desse processo, desses 10 anos que vivenciamos. Então, o delegado, ele tem um papel de extrema relevância, é o ator principal desse processo de conferência, porque é da produção coletiva que nós vamos tirar essa avaliação de tudo que alcançamos e aquilo que queremos para esses próximos 10 anos. E essas diretrizes, essas prioridades e essas especificidades aprovadas na conferência é que vão orientar o Conselho Nacional e o Ministério a fazerem a composição do plano decenal para esse período que segue. E, secretária, para o primeiro dia está prevista a apresentação do balanço dos 10 anos dos SUAS, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse momento da conferência. Bom, esse é um momento, eu diria, crucial da conferência, porque ela vai dar, vai balizar cada delegado que vai estar ali presente a ter elementos para ir para o debate posteriormente. É um momento em que gestores municipais, os gestores estaduais, por meio do Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Fórum Nacional de Secretários Estaduais, o FONSES, e o Ministério de Desenvolvimento Social. A própria ministra, Tereza Campello, vai estar fazendo o balanço para todos os delegados. É um momento em que nós vamos dizer que a estruturação do sistema único de assistência social e a implantação, nós conseguimos o êxito que foi iniciado, que foi proposto no primeiro plano decenal, a ideia-força do primeiro plano era estruturar, erguer o sistema único de assistência social, dar capilaridade para que cada município tivesse uma unidade pública estatal. Então, isso nós vamos ter a oportunidade de colocar, são 10 mil unidades públicas de atendimento da assistência social, 16 mil entidades de assistência social, que complementam toda a rede de proteção do campo da assistência social. Então, nós vamos também ter a oportunidade de falar de quantos 600 mil trabalhadores, entre trabalhadores públicos e trabalhadores privados, o que já avançamos em termos de capacitação para qualificar tanto o sistema quanto a gestão. Então, é uma oportunidade do volume de recursos que nós já conseguimos assegurar para a assistência social nesses 10 anos. Então, é uma oportunidade para que todos os delegados, convidados, possam também ter uma visão panorâmica do que foi a construção coletiva de 10 anos do sistema único de assistência social. Então, hoje, não se fala mais assim tanto em crescer a rede. Nosso principal desafio é qualificar a rede, qualificar o CRAS para que o usuário quando chegar no CRAS ele se sinta à vontade, ele se sinta bem acolhido, que ele tenha um atendimento digno, que o trabalhador se sinta valorizado. Então, é um estágio de qualificação para que o SUAS fique consolidado como um sistema público de assistência social. E aí, a importância da participação do delegado é fundamental. E aí, eu quero, em nome da nossa ministra, Tereza Campelo, apelar para todos os gestores estaduais para assegurar o deslocamento desses delegados de cada lugar, de cada estado, para que a gente possa fazer uma conferência plena, não é, paritária, com todos os segmentos, com uma boa representação de cada estado, porque esse é o ápice de um processo que começou lá em maio, junho, em todos os municípios. Então, essa oportunidade, dessa abertura da conferência com o balanço, nós vamos ter a presença da professora Aldaísa, a esposate, uma pesquisadora, já foi gestora municipal, uma grande militante da área da assistência social, que está fazendo um estudo também, junto com um grupo de professores da PUC, São Paulo, que vai dizer para nós quais são os grandes desafios, né, como a gente olhar para o Brasil e não homogeneizar o Brasil, mas considerar a diversidade que é cada lugar, cada cultura, cada povo, como a gente chegar nos ciganos, nas áreas ribeirinhas, nos quilombolas, e chegar com qualidade, chegar com um serviço adequado às necessidades da população. O mais difícil na assistência social é nós identificarmos a necessidade dessa população e oferecer um serviço que seja adequado. A importância da vigilância social, a importância da cultura, da coleta dessas informações. Então, assim, nós temos muito campo para avançar para que o sistema público de assistência social, ele seja um sistema consolidado, enraizado e, principalmente, um sistema reconhecido pelas demais políticas setoriais como um sistema que pode fortalecer essa rede de proteção da assistência social, de construir essa sinergia, conhecendo a realidade, identificando onde são os pontos que estão ainda com desproteção social. Nós temos alguns desafios novos que essa mesa do balanço também vai projetar. O número de demandas de população migrante no Brasil tem crescido. Então, são migrantes refugiados, pessoas que chegam e que querem se enraizar no país e que precisam de um suporte, tanto da assistência social, da política do trabalho, da educação, da saúde. E aí, é uma tarefa que é uma tarefa de todos nós que compomos o Estado e que precisamos garantir a proteção social, principalmente na dimensão redistributiva, de integrar benefícios e serviços, fazer com que todos os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, possam acessar esses serviços e ampliar as suas capacidades, desenvolver as suas potencialidades e possam se sentir de fato protegidos pelo Estado. Então, é uma mesa bem pomposa, uma mesa que promete ser bem qualificada. Isso justifica um pouco a escolha do tema e do lema, porque o tema é consolidar o SUA de vez rumo a 2016 e o lema 26, desculpa, e o lema é aquele, o SUA que temos, o SUA que queremos. Isso é importante, porque na tarefa diária de fazer o Sistema Único de Assistência Social, às vezes, a gente esquece qual é o horizonte. O SUA que queremos é um modelo de atendimento que possa dar materialidade, efetividade à Assistência Social como direito. Então, o SUA, o sistema, a forma de organização dos serviços, da gestão, é no sentido de que o usuário olhe para a Assistência Social e identifique ali um direito reclamável. Então, esse é o SUA que nós queremos, o SUA que dê visibilidade para isso e que daqui a 10 anos você pergunte para o usuário o que é que a Assistência Social te oferece e ele tem muita clareza de que aquele atendimento familiar, aquele suporte que o Estado oferece para a família para que possa cuidar dos seus membros, para que possa desenvolver melhor o território, o lugar onde ele mora, ou seja, não precisa sair do lugar que você mora, precisa lutar para que esse lugar seja o melhor lugar do mundo para se viver. E aí, a Assistência Social como uma política pública de Estado está lá para ser esse articulador, integrador de política, mediador, para que o acesso seja possível, o acesso a todos os direitos. O presidente gostaria de complementar? É, então, foi boa a sua observação de que esse balanço ele faz a correlação com o lema, porque o lema ele inicia dizendo o pacto republicano nos SUAS, os SUAS que temos, os SUAS que queremos rumo a 2026. Na verdade, o pacto republicano nos SUAS rumo a 2026 e os SUAS que temos, os SUAS que queremos. Quando a gente coloca um balanço para discutir governo central por meio do Ministério governos estaduais por meio do Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social, governo municipal por meio do Fórum Municipal dos Gestores Municipais e mais o CNAS que vai fazer o debate na ótica do controle social, nós vamos efetivar, então, esse olhar dos SUAS no horizonte do pacto republicano, ou seja, a congruência de pensamentos, de construção conjunta dos três entes, Estado, União e Município, e mais na leitura também do controle social, que são os conceitos de assistência social. Então, nesse balanço, também o CNAS vai fazer uma avaliação de todos os avanços que tivemos, tomando por referência as três dimensões que são norteadoras do controle social, uma proposta, inclusive, feita pelo doutor, professor Edival Bernardino, mas que o Brasil inteiro acolheu como sendo nacional, que são as três dimensões, a dimensão ética, a política e a... ética, política, fugiu? Que coisa feia! Dimensão, vou lembrar, técnica, ética, política e técnica, né? Então, quando a gente avalia dentro da proposta da dimensão ética, o que o controle social conseguiu fazer de transformação na sociedade brasileira? Na dimensão técnica, há quantas ele se encontra em condições, qual é o patamar que ele se encontra para fazer a fiscalização, a orientação e o acompanhamento da política de assistência social. E, na dimensão política, a capacidade que o controle social tem tido de participar da construção da agenda do Estado brasileiro, Estado, União, Estados e Municípios, né? Qual é a capacidade que os conselhos têm tido de provocar a inserção de temas e questões de interesse da sociedade brasileira para dentro da agenda pública, para a discussão, para a ampliação, para a avaliação, enfim, nesse balanço nós vamos fazer essa discussão também na intenção, até porque grande parte dos delegados presentes são conselheiros estaduais, municipais, então é a hora de fazermos esse balanço de como se deu o controle social nesses dez anos para fazermos a leitura dos desafios que temos pela frente para também assumirmos aquilo que é de nosso dever nesse contexto. Agora, presidente, qual que é a sua expectativa em relação à décima conferência nacional e se você tem alguma mensagem para deixar os delegados que virão à Brasília? Bom, a minha expectativa é que o debate vai ser bastante produtivo, o debate vai ser bastante qualificado pelas razões que a gente já disse no bloco anterior de que procuramos fazer com que a participação recaísse sobre os atores que de fato tenham um domínio da política de assistência social seja pelo acúmulo da participação seja pelo processo de conferência de 2015. Então, estamos esperançosos que esse sujeito chamado delegado que aqui vai estar ele vai estar devidamente preparado para um debate que vai fazer com que consigamos fazer tanto essa avaliação dos dez anos dos SUAS quanto a projeção para os próximos dez anos. E, para além de todo esse acúmulo que ele teve nas etapas municipal e estadual agora com essa proposta do balanço e mais o formato da programação que nós construímos para essa conferência que ela está um pouco diferenciada das demais que nós vamos priorizar a participação daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a programação mas só para criar uma expectativa o primeiro dia de discussão o dia oito vamos por assim dizer porque o dia sete é balanço é regimento cerimônia de abertura e prêmios mas no segundo dia vai ser praticamente o dia inteiro de debate aberto não é aquele debate tradicional de tem dois expositores a plenária pergunta os dois expositores respondem não é esse formato de mesa redonda é um formato de uma fala duas falas provocativas e a plenária que debate entre si um exercício diferente exatamente para que a gente procura estimular a fala dos atores que lá vão estar que são dos delegados para que a gente consiga extrair os apontamentos do que se quer dos suas para os próximos dez anos e no dia no segundo dia no dia nove nós vamos ter aquilo que a secretária já apontou agora há pouco que é que são as conferências as plenárias regionais pela primeira vez a conferência faz um desenho para com abertura para esse debate dentro daquilo que é da região cada das especificidades de cada região e dentro de uma própria região nós temos características muito diferenciadas também se tomarmos como referência aqui o nordeste a parte norte do nordeste é uma situação a parte sul do nordeste é outra as interferências do fator amazônico dentro de uma das extremidades do nordeste e por aí vai as dificuldades elas são inúmeras dentro de uma própria região então se nós não abrimos esse debate para começar pelo menos pelas regiões nós não vamos ter uma leitura clara de como está do país como um todo esse país continental e aí na tarde nós vamos dividir ao invés de fazermos assim em duas três plenárias para discutir as dimensões que já os delegados discutiram nas etapas estaduais municipais nós vamos ampliar para 15 grupos para poder serem grupos menores onde todos tenham mais condições de falar tenham mais espaço então a expectativa dessa conferência é que a gente vai ter um exercício aí ímpar diferente por conta de que a prioridade tem sido a participação do delegado então não podemos estar mais animados do que isso por conta de que sabemos que muita construção vamos adquirir nesta conferência muita proposta muita colaboração muita participação e principalmente se me permite fortalecer a ideia de que o pacto federativo em torno do SUAS ele vai estar sendo revisto e rediscutido então o sistema único de assistência social ele tem competências que são próprias de cada ente e essa é a oportunidade de avaliarmos como estão essas competências como é que cada ente está cumprindo com aquilo que está previsto como obrigação sua obrigações que são próprias outras que são compartilhadas então é oportunidade para municípios estados e governo federal avaliarem como é que cada ente está participando do custeio do serviço participando do apoio técnico do fortalecimento da gestão institucional dos municípios porque são eles os operadores direto das ofertas da assistência social então essa é uma oportunidade ímpar para que os delegados possam visualizar o que cada ente precisa fazer e nós também pensarmos se há alguma outra responsabilidade que não foi revista ou que não foi pensada então é uma oportunidade muito boa para que delegados delegadas e convidados possam conhecer que às vezes conhece pouco não é Divaldo? debater e propor esse é o momento de propor aquilo que nós queremos que os entes federados assumam mais como responsabilidade já já a gente continua conversando desde já agradeço as suas explicações e a gente vai para mais uma pausa e você ainda pode participar é só fazer perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 ou enviar para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco depois de terminada a teleconferência as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003 daqui a pouco a gente volta Música 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 Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o MDS nosso tema de hoje é a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social continua conosco neste bloco o Edivaldo da Silva Ramos presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e contamos com a presença de Denise Colim relatora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social bem-vinda grata por poder recebê-la obrigada eu que agradeço Bom presidente só retomando um pouco a nossa conversa conta quais foram os tópicos aprovados pelo Conselho Nacional para a 10ª Conferência com o apoio da Relatoria e da Comissão Organizadora antes de contar sobre os tópicos eu só queria acrescentar que no bloco anterior era para eu ter dado o recado é assim acho que o recado que nós temos para os delegados é venham ciências de que essa conferência tem por exercício principal a assunção da parte de cada um de nós brasileiros das responsabilidades que temos para com a política de assistência social então estejam preparados para um debate de altíssimo nível para a assunção de uma responsabilidade que é de todos governo governo federal governos estaduais municipais e nós cidadãos em geral que temos também o compromisso de participar discutir e debater em todos os espaços sobre a política em relação aos tópicos o CNS criou um tema central que é consolidar os SUAS de vez rumo a 2026 o lema o pacto republicano dos SUAS rumo a 2026 os SUAS que temos os SUAS que queremos e cinco dimensões que tem aliás três sub temas esses três sub temas eles focam na participação no debate da proteção especial das desproteções mais focado naquilo que a gente tem por alcançar dentro da política da assistência social e esses três sub temas eles foram divididos em cinco dimensões por orientação e até uma parceria direta na construção desse processo da equipe de relatoria foram divididos em cinco dimensões essas cinco dimensões elas tiveram mais o caráter pedagógico para se discutir os três sub temas o lema e o tema mas eu até gostaria que falasse um pouco mais sobre a importância de todo esse debate ser assim dividido a professora Denise porque essa construção ela foi bastante técnica e eu acho que a relatoria que é formada por sabe especialistas especialistas né só para você ter uma ideia nós tivemos a preocupação de qualificar a nossa relatoria com atores que de certo modo tenham tido uma participação significativa no processo a professora Denise Vanderlei que esteve na relatoria de diversas conferências o professor Carlos Ferrari que é um ex-presidente do Conselho Nacional que portanto também conduziu uma das conferências e além das professora Marcia Lopes ex-ministra do desenvolvimento social combate à fome ex-secretária nacional de assistência social enfim consultora aí de diversos países em relação à política de assistência social do Brasil então assim são figuras que trazem consigo um domínio uma bagagem para além de especial então acredito que a professora Denise fala um pouco melhor só por favor professora o processo da conferência ele acontece a cada dois anos né e a secretaria já mencionou ele tem a finalidade de propiciar uma ampla discussão com toda a sociedade né dos avanços que essa política pública tem uma avaliação até onde já se caminhou e o indicativo do que é preciso ainda executar então a importância da conferência a despeito de que as reuniões dos conselhos municipais e estaduais elas ocorrem mensalmente são abertas para toda a comunidade é um processo de mobilização do país inteiro né presidente com as pré-conferências as discussões nos bairros a elaboração e a constituição dos respectivos fóruns agora consolidados fórum de assistência fórum de trabalhadores fórum de usuários que são os segmentos que representam a sociedade civil né e que e trazem os seus anseios as suas necessidades as suas demandas para esse espaço de discussão então a ideia foi avaliar os dez anos anteriores a década que marcou a implantação do sistema único de assistência social em 2005 com a aprovação da norma operacional básica deste sistema e que traz a regulação a forma de funcionamento a estruturação por ente federado e prever né apontar as diretrizes como a secretária já mencionou as prioridades para a próxima década e Denise você poderia detalhar como está organizada a programação da décima conferência é é um marco já para todas as conferências de assistência social dia 7 de dezembro porque ele é o dia nacional da assistência social então todos os anos neste dia nós temos a abertura né no período da manhã o credenciamento ao longo do dia o credenciamento às 14 horas o balanço que já foi muito bem mencionado o balanço é essa possibilidade de apresentação não só quantitativa mas qualitativa né de como se processou a implantação desse sistema nesta década em todas as instâncias e a responsabilidade né do poder público e da sociedade civil na implementação dessa política pública ele acontecerá às 14 horas às 15 horas às 14 a leitura do regimento interno que normatiza o funcionamento da conferência e às 15 horas a apresentação pelo pelo colegiado nacional de gestores municipais de como está esse sistema nos respectivos municípios os 5.570 municípios brasileiros né com esse sistema funcionando na sequência do fórum nacional de secretários de estado com os 26 estados do distrito federal da professora doutora Aldaís Sposati que é uma das precursoras né da construção desse sistema que é da PUC de São Paulo com uma equipe que fez esse estudo né dos dados a interpretação desta realidade do conselho nacional de assistência social enquanto controle social e apresentação da ministra Tereza Campelo né que é responsável pela implantação pela organização pela coordenação dessa política pública nesse país acompanhada da secretária nacional de assistência isso no primeiro dia no dia 7 de tarde às 18 horas a abertura oficial né e depois da abertura com pronunciamento de todas as autoridades na sequência o que se denomina de prêmio né reconhecimento do conselho nacional em relação às principais ações personalidades essa é uma boa uma grata surpresa sempre né né presidente sim sim no segundo dia o presidente já mencionou nós temos um dia inteirinho de debate numa dinâmica diferente né se pensou como uma roda de conversa então elencadas as cinco dimensões que o presidente mencionou mas que a gente pode detalhar um pouquinho reconhecendo a política de assistência social como pelo princípio da dignidade humana e de justiça social quer dizer cabe a esta política pública enfrentar as desigualdades sociais e regionais né e alçar o conjunto dos cidadãos brasileiros que estão expostos a vulnerabilidades e risco a um patamar de civilidade que acesse bens serviços e riquezas é esse o conteúdo né e a dinâmica utilizada é que nós tenhamos sempre dois comentaristas um comentarista especialista no tema e um comentarista especialista na política de assistência social que fará referência do tema para o sistema único de que maneira então com esses princípios esses conteúdos teóricos esses embasamentos né a política de assistência social se apropria né deste conteúdo desta dimensão e opera na condição de viabilizar esta dignidade e esta justiça social eles funcionam como moderadores eles funcionam como grandes moderadores 15 minutos cada um que introduzem esses conteúdos se dá um intervalo de 5 minutos para que a plenária se organize nas suas representações nos seus segmentos e indiquem 12 pessoas para externar né as suas demandas os seus comentários as suas provocações os seus indicativos né das inscrições né dessas dessas demandas para que se considere a partir disso na elaboração do plano ao longo do próximo ano com ampla discussão com toda comunidade com toda a sociedade e com todos os órgãos de controle e participação social o segundo tema é exatamente a participação social como é que o conjunto da sociedade e do estado brasileiro ampliado governo e sociedade civil né vão passar a discutir e devem avaliar esta respectiva política pública né então usuários trabalhadores entidades prestadoras de serviço governos municipais estaduais e nacional a terceira dela é a primazia da responsabilidade do estado a lei orgânica de assistência diz que compete ao poder público enquanto implementador de políticas públicas que ofertam um conjunto de serviços programas projetos e benefícios se organiza para atender né estas respectivas dimensões e as funções da política que é garantir proteção social monitorar as situações de vulnerabilidade de risco e assegurar direitos e por fim né temos lá as duas dimensões a qualificação do trabalho secretaria da mencionou né o nosso desafio agora é garantir né que esta população receba o atendimento com qualidade supere as suas vulnerabilidades e risco na integração com outras políticas setoriais de defesa de direitos e na reorganização dos respectivos territórios e por fim a assistência social como um direito como um direito reclamável que ela também mencionou com normatizações que podem ser acionadas inclusive junto ao sistema de justiça e cobrada por essa população esse é o nosso segundo dia que o terceiro que é o melhor ainda né que é a possibilidade dos delegados e dos convidados se debruçarem sobre esses conteúdos no período da manhã né trabalhos em grupo onde nós estaríamos com plenárias simultâneas tratando da especificidade de cada região do país das cinco regiões sul sudeste nordeste com dois grupos pelo tamanho pelo número de estados esse que é o momento da leitura dos relatórios estaduais ou não? este é o dia da leitura dos relatórios estaduais ele está dividido em duas etapas o primeiro de no período da manhã especificidades então todas as discussões que ocorreram nas conferências municipais foram sistematizadas para as estaduais e lá debatidos e retirados retirados as propostas prioritárias que vieram né para as para a conferência nacional os estados fizeram relatórios e nos encaminharam a relatoria se debruçou sobre elas sistematizou o que era comum por tipo de diversidade então qual é a situação das regiões de fronteira das regiões de entroncamento né das regiões com grandes obras é das situações de dos migrantes de trabalho infantil de comunidades de povos tradicionais né e assim sucessivamente foram sendo apontados de capitais e regiões metropolitanas né que tem um adensamento populacional em que a vulnerabilidade está dispersa no território e que em determinados momentos está concentrado em determinadas áreas né então essas diversidades foram apontadas por todas as regiões né a região norte com o fator amazônico então elas foram apontadas foram sistematizadas e cada região vai se debruçar sobre ela e pensar o que cabe a política de assistência social para atender essas necessidades prioritárias e específicas né de cada uma das regiões e no período da tarde em relação às dimensões então é onde os participantes né munidos de todas as discussões do dia anterior e já do que falaram nas conferências estaduais municipais porque esses delegados participaram de todas as etapas né e representam os segmentos né as instituições e a população usuária vão poder se manifestar avaliar estas propostas e elencar de cada uma delas cinco prioridades que embasarão a construção do plano no ano subsequente né e no último dia a plenária no dia 10 então a plenária final encerramento com discussões ampliadas de todo o coletivo de todos os participantes e aí sim apontando essas prioridades para o Brasil e presidente a questão do custeio né a secretaria falou no bloco anterior com relação a vinda né desses delegados o transporte então como que vai ser a questão do custeio de quem que é a responsabilidade são os próprios estados que tinham que ter previsto no plano estaduais deles né essa conferência nacional ou é o próprio ministério que vai estar custeando esse transporte alimentação hotel hotel não a oitava conferência deliberou que as despesas para a participação dos delegados no processo de conferência é de cada ente em seu âmbito e à medida das etapas se avançarem essa essa esse custeio ele é compartilhado então aqui para a conferência nacional as despesas com transporte de seus estados até Brasília fica a cargo dos estados e aí fica até um chamamento aqui que fazemos para os secretários estaduais os gestores estaduais da política de assistência social que façam todos os esforços para que suas delegações venham completas com delegados da sociedade civil e governo na mesma proporção para que tenhamos garantido a paridade as despesas aqui em Brasília com transporte local hospedagem alimentação fica a cargo do orçamento feito pelo conselho nacional de assistência social e o ministério de desenvolvimento social combate à fome o MDS então da mesma forma que nos preparamos orçamentariamente para que tenhamos essa conferência todos os estados também se planejaram e vão arcar com esse custeio para vir até Brasília e depois retornarem para suas origens Bom, obrigada pelos esclarecimentos nós vamos ao nosso último intervalo E ainda dá tempo de participar é só enviar perguntas para os telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio nós voltamos em instantes não saia daí Voltamos com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o MDS hoje tratando da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público e para esclarecer as dúvidas conosco aqui no estúdio Edivaldo da Silva Ramos presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Leia Braga a vice-presidente do Conselho Nacional ambos são integrantes da comissão organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social Olá Leia seja bem-vinda Edivaldo já estava aqui conosco Bom dia Lília uma alegria poder estar aqui conversando mais uma vez sobre a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social Então vamos às perguntas né Sim Domingos Alves do município de São Gabriel da Cachoeira em Amazonas ele questiona é possível a substituição de delegados titulares pelos suplentes Leia Lília no processo de conferências são eleitos pessoas titulares e suplentes no caso de algum impedimento do eleito do delegado delegado eleito tem algum impedimento então observadas as regras de prazos plenamente divulgadas é possível ter sim uma substituição mas dentro de um prazo viável para que essa pessoa seja comunicada e tenha condições efetivas de comparecer à conferência não cabe ao Conselho Estadual acompanhar de perto esse processo pós a realização da Conferência Estadual e orientar nesse sentido posso falar sim então e também é importante que o Conselho Estadual o presidente ou o vice apresente uma declaração de substituição para que documente isso exato para que a gente tenha a informação precisa porque muitas das vezes pode acontecer de o titular não estar ali no primeiro momento mas pelas dificuldades eventualmente enfrentadas ele chega a posterior então de pós dessa declaração nós temos como fazer a imediata substituição ok Júlia Rodrigues de Salvador Bahia podemos ainda fazer alteração alterações de delegados na CIS Conferência favor Edvaldo o CIS Conferência que é o sistema da conferência ele já está fechado então esse procedimento para fazer a substituição ele é um tanto burocrático que é necessário fazer a substituição da senha aliás a geração de uma nova senha para que o Conselho Estadual possa então abrir o sistema e fazer a substituição então em se tratando de eventualmente já estar muito próximo talvez hoje amanhã até seja possível mas o ideal é que se estiver muito próximo lá por quinta sexta-feira ou segunda-feira já seja feito no próprio credenciamento com essa declaração que eu mencionei anteriormente expedida pelo o presidente ou vice-presidente do Conselho Ivan Alves de Natal Rio Grande do Norte qual que é a previsão de chegada e de retorno das delegações Leia Bom as delegações estão previstas chegar na segunda-feira e com retorno na sexta-feira no dia 10 após as atividades da conferência agora é claro que nós temos realidades de estados muito distantes então nós também temos delegados que chegarão no domingo e que retornarão para suas casas no sábado no dia 11 agora Edivaldo Pedro Rodrigues de Londrina Paraná quero participar da décima conferência nacional de assistência social como devo proceder a gente já falou um pouquinho disso que não pode mais não é aberto como as anteriores ele teria que ter sido eleito na conferência municipal e depois ir para a conferência estadual se ele não conseguiu ser eleito delegado na conferência municipal e tampouco na estadual aí resta então agora ele acompanhar o processo pela internet quando a gente divulgar o link ele acompanha as discussões mas naturalmente nós vivemos num país democrático então nada impede que ele encaminhe para o CNAS eventuais propósitos que ele tem que o conselho vai apreciar no momento de produção de formatação do plano verificarmos em que aquilo pode contribuir agora dentro do processo conferência mesmo esse prazo já passou Edivaldo tem uma questão que eu considero também importante da gente registrar porque aqui já foi falado dos temas dos subtemas da conferência mas ela tem também um objetivo importante que é uma construção do plano e o plano ele tem as diretrizes apontadas na conferência e um processo apontado para 2016 que envolve muito a participação das pessoas então também quero dizer se por algum motivo as pessoas não estão delegadas no processo conferencial mas elas terão oportunidade de acompanhar toda esta agenda e contribuir de uma forma efetiva porque o plano será elaborado ele será dialogado com a sociedade conforme foi dito e certamente 2016 será um ano de muitas possibilidades de encontros de eventos e certamente todos poderão contribuir então não fique achando que porque não está no período de 7 a 10 que não possa contribuir então 2016 será um ano importante com a pauta da elaboração do plano para 10 anos da política de assistência social no país é porque a tarefa não se encerra aqui não se encerra aqui ainda vão fazer outros debates com a sociedade agora temos uma pergunta do município de Prado Bahia da Tainá Machado houve uma boa participação dos usuários nas conferências qual que foi a avaliação deles em geral por favor Edvaldo então no primeiro bloco até disse que ainda não conseguimos quantificar porque a relatoria nós tivemos que fazer concessões porque o nosso prazo inicial para que os estados encaminhassem os relatórios era 11 de novembro mas dadas as dificuldades enfrentadas pelos estados processos licitatórios para terem os seus espaços para a realização de suas conferências estaduais outros pelas dificuldades orçamentárias mesmo que tiveram que criar mecanismo para conseguir realizar suas conferências enfim várias foram as dificuldades que acabou que nós tivemos que estender esse prazo até o dia 20 de novembro ou seja até a semana passada e aí a relatoria não teve tempo para fazer essa análise quantitativa dos relatórios ela está fazendo uma análise mais de conteúdo conforme disse a professora Denise no bloco anterior então em termos de quantidade nós não temos como mensurar agora nós todos os conselheiros praticamente todos participamos menos aqueles que por agenda pessoal não foi possível das conferências estaduais vários servidores do MDS também participaram representando o MDS conselheiro Alé enquanto conselheiro também esteve em várias e todos nós fomos unânimos em dizer a percepção que tivemos da expressiva ampliação da participação dos usuários nas conferências estaduais e municipais então para nós foi um número bastante acentuado agora Léia Joana Siqueira do município de Imperatriz Maranhão ela pergunta a conferência nacional ela pode ser comparada a um congresso? Olha a conferência ela tem uma estrutura muito parecida mas não necessariamente um congresso porque o congresso ele traz ideias a conferência também traz ele traz o diálogo ele traz informações mas a conferência tem um caráter deliberativo né então ela é a expressão máxima da participação de toda a sociedade no tema da assistência social como política pública dos seus objetivos então existe do meu ponto de vista alguma semelhança mas a conferência ela é mais forte porque ela traz o poder de decisão coletivo da sociedade e conferindo-se de fato todas as atividades foram realizadas conforme pensado nas etapas anteriores e contribui para uma forte diretriz no campo da política pública da assistência social então eu entendo que a conferência ela guarda uma semelhança mas ela é bem mais interessante mais do que isso é mais do que só uma troca de conteúdos de especialistas é isso também mas uma perspectiva de uma definição importante e estratégica para a área o tempo é curto então não dá para detalhar mas tudo aquilo que foi estudar historicamente o que veio significar o processo de conferência no Brasil no nosso caso em especial da política de assistência social a gente consegue mensurar que tudo que temos construído hoje é produto de conferência a política as normas reguladoras o próprio SUAS surgiu a própria aprovação da lei orgânica da assistência social foi motivada por conta de que na conferência de 1993 os delegados que lá estavam resolveram vamos suspender a conferência vamos para a frente do congresso e do palácio porque o projeto estava para a sanção presidencial e não acontecia então naquela manifestação ocorreu da sensibilização do governo e o então presidente Tamar Franco sancionou a luz a lei orgânica da assistência social então assim tudo, tudo, tudo é resultante da construção do povo como um todo não é uma política que é vertical ela não nasce de cima para baixo ela é literalmente horizontal agora a gente tem uma pergunta da Carla Freitas de São Paulo Capital ela faz o seguinte questionamento comente a questão da acessibilidade nas conferências por favor Edvaldo essa é boa Edvaldo ela é ótima para falar disso vamos lá para tratar o tema o tema é fantástico porque a conferência de assistência social ela é referência até pouco tempo era a conferência mais acessível que tinha no país nós temos a preocupação com a audiodescrição então nós contratamos o serviço de audiodescrição que é um mecanismo pelo qual os usuários com deficiência visual recebem um receptor um radinho e tem uma cabine onde tem profissionais que fazem a descrição do ambiente dos slides das projeções porque para nós a questão dos gráficos tabelas que são projetados que carregam um conjunto enorme de informação se não for feita uma descrição a gente não consegue acompanhar nós temos o intérprete de Libra em todo o espaço da conferência nós temos a preocupação com o transporte adaptado para os delegados no transfer local evento local hotel enfim todos todos os espaços da conferência nós temos a preocupação com a oferta do material expresso no sistema braille e e-mail digital então nós temos um olhar constante nós temos o apoio ao acompanhante as pessoas com deficiência que necessitam de acompanhante então a nossa conferência ela tem um olhar bastante reconhecedor dos direitos das pessoas que demandam dos recursos para a superação das suas dificuldades com deficiência e mobilidade reduzida lembrando né Edivaldo que a comissão organizadora teve uma preocupação Lilian de no processo conferencial orientar a organização das conferências então um informativo específico tratando do tema da acessibilidade foi elaborado divulgado amplamente para que fosse compreendido na organização na estrutura todos esses pontos que aqui o Edivaldo mencionou façam parte da conferência municipal e estadual municipais estaduais e as regionais que discutiram o tema também como uma questão fundamental prioritária na realização das conferências então é um tema que na conferência ela precisa ser exemplar né como Edivaldo disse assistência social tem primado por isso nas suas conferências e é um tema muito interessante que a sociedade também tem que apropriar não só na conferência mas na vida cotidiana como um todo então é um tema Edivaldo muito caro para nós no Conselho Nacional de Assistência Social também nas conferências Léia Olivia Pereira do município de Antônio João Mato Grosso do Sul assim que terminar a décima conferência já começam os preparativos para a próxima olha na verdade depois da conferência nós vamos viver o Natal né tem um pouco do momento de descanso um pouco do momento de descanso mas assim brincadeiras à parte claro que o ano seguinte é um ano que como nesse caso da décima conferência nós temos um plano para elaborar né o plano não sairá da conferência pronto ele tem um processo estão elementos então é claro que o início de 2016 a pauta continua e o processo da conferência a realização das conferências elas são muito encadeadas o temado de uma conferência tem a ver com o estágio atual tem a ver com os debates acumulados então eu diria que sim a preocupação com a estruturação das etapas que vão dar continuidade a este momento elas continuam gente nosso tempo já se encerrou desde já agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade eu agradeço obrigado pela oportunidade o conselho nacional de assistência social e o ministério do desenvolvimento social e combate à fome agradecem a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela central de relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 até a próxima a próxima